A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 19 de outubro, uma quarta-feira. O atropelamento e a morte de uma mulher em Araraquara neste final de semana desencadeia uma série de debates sobre a culpabilidade, a confissão, a prisão e a liberdade contínua da criminosa pós-audiência de custódia. É verdade que nós não temos condições e nem queremos fazer aqui um julgamento sobre o ocorrido e tampouco sobre as condições da mulher que dirigia. Mas o bom senso nos indica que em casos assim o mínimo que se faz é prender em flagrante e manter o réu confesso na prisão até que se conclua o inquérito e levá-la ao julgamento para ter a formalização da sentença sendo declarada culpada ou inocente. Bem, frechas dadas por leis ordinárias contudo são interpretadas diferentemente do que eu penso e do que eu posso querer. É um absurdo, no entanto, que se dê liberdade a quem preso em flagrante e diz eu bebi, eu matei. Por mais santo ou santa que seja a pessoa, ao cometimento de um crime, não basta uma ficha corrida limpa, bons precedentes, moradia fixa, local de trabalho garantido. Nada disso tem valor se de fato e direito eu estou diante de um assassino. Eu tenho que atribuir ao criminoso responsabilidades. E se me responder que eu tomo medicamento, se não poderia misturar esse medicamento com bebida, é um caso típico de responsabilidade, pois se eu tomo medicamento para isso ou para aquilo e não poderia beber, por que é então que eu bebi? A culpa se torna maior ainda quando, alcoolizado, eu vou dirigir, eu vou matar. Não entendo a lei, tão severa para uns e extremamente descumprida para outros, porém, diante do cenário visto e comentado num argumento que justifique a liberdade. Ainda mais quando, nesse mesmo cenário, a gente sabe que existe outra família que, além de perder o seu ente querido, se vê totalmente injustiçada. Faço uma pergunta e espero que alguém me auxilie a entender. Será que decisões deste porte se dão pela importância da vítima? Será que se fosse uma vítima extremamente conhecida, popular, importante, dar-se-ia liberdade ao criminoso? Quer nos parecer que a lei não deveria e nem deve ser tão atroz para uns e benevolente para outros. A vítima, ela pode não ter importância para mim, mas temos que levar em consideração que ela é importante, extremamente importante para os seus familiares, para os seus amigos. mas todos que estão no banco dos réus, todos criminosos devem ser tratados com igualdade, brancos, negros, amarelos, cristãos ou não, pois a igualdade, ela é baseada no princípio da universalidade, ou seja, todos devem ser regidos pelas mesmas regras, devem ser regidos pelos mesmos direitos, mas também devem cumprir todos os deveres de maneira correta e devem ter, acima de tudo, um tratamento idêntico na hora da punição, de acordo com o tamanho do crime cometido. Este é o ponto de vista do nosso editorial. E aí E aí E aí E aí